Live em 30 segundos na área pra te mostrar uma gatinha, coisa mais fofa do universo. Ela não foi confundida com uma onça? Em Minas Gerais, os moradores chamaram os bombeiros. Gente, tem uma onça aqui, venham fazer esse resgate. Os bombeiros foram lá, pegaram a tal onça, soltaram na mata. Depois descobriram que era uma gatinha, a gata bengal, conhecida também como gato de bengala. E aí o dono da gata teve que ir atrás dela. No fim ficou tudo bem, não é onça não, viu?